Oi, gente! Bom, hoje eu vim falar sobre o meu passaporte da Estrada Real, a continuação do meu vídeo de Tiradentes. Como que foi que eu tirei? O que eu vou fazer com esse passaporte? Enfim, como você faz para tirar o seu? Então, curta o meu vídeo, compartilha, se inscreva no meu canal para eu poder continuar fazendo o vídeo para vocês. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Sara, eu gosto muito de viajar, então eu já estava assim, né, que a gente viaja muito de moto, e eu já tinha visto algumas amigas minha com esse passaporte e eu estava querendo fazer, e eu procurei saber e tal, e eu já tinha emitido, mas eu ainda não tinha feito. O passaporte, ele vem dessa forma, parecendo um documento mesmo, né, e o espaço para você preencher com seu nome, foto, a numeração, né, que todas as cidades que você vai passando, eles vão recolhendo esse número para poder emitir o seu certificado, e aí ele vem com as páginas para poder carimbar o carimbo das cidades que você vai passando, ele vem com os espaços, muito legal mesmo. O passaporte você emite ele no site da Estrada Real, eu vou deixar o link aqui também na descrição. Você emite o passaporte, preenche os seus dados e escolhe um ponto de retirada. Mas o ponto de retirada pode ser em qualquer cidade, vai estar escrito lá no site todos os pontos de retirada, você vai lá, leva um quilo de alimento não perecível e retira seu passaporte, geralmente no ponto de retirada já tem o carimbo. O carimbo, cada cidade que você vai passando, tem também no site os nomes das cidades, e eles vão carimbando para quando você completa um trecho da Estrada Real, que são, acho que são 14 cidades no mínimo, que você passa, você já ganha o certificado de concluir. Assim, né, esse passaporte, ele não te dá, assim, nenhum benefício, nenhum, você não vai ganhar nada com isso. Mas, assim, para a gente que gosta de viajar, igual eu, que saio muito de moto, é muito bom você registrar esses momentos, sabe? Você tem, assim, não, já passei nessa cidade, já passei naquela vicia, você quer ir em todos os lugares. Então, eu achei muito legal. Eu consegui fazer quatro carimbos nessa viagem que a gente fez para Tiradentes. Eu passei em São João, Tiradentes, Lagoa Dourada e... Ah, eu esqueci o nome do outro lugar, depois eu vou escrever aqui o lugar também. Ficou faltando de bichinhos e de pratos, que também dava para eu ter pego lá, só que eu peguei o passaporte depois que eu cheguei a Tiradentes. Aí eu acabei ficando sem. Mas, assim, eu vou voltar lá de moto, com certeza, e aí a gente vai carimbarem também. Foi muito, muito legal. E é isso. Então, não deixe de tirar o passaporte de você. É muito simples, é gratuito. Aproveita que ele ainda está disponível impresso, porque eu vi no site, não sei se procede, mas que em breve ele vai estar disponível digital. Então, pode ser que eles não façam mais esse passaporte impresso. E eu acho que o legal é isso, né? Ter ele impresso ali para poder registrar coisas, né? Em outros lugares é um mapa. Tem um mapa no fim, né? Massa demais. Então, é isso que eu tinha para falar para você. Se alguém tiver alguma dúvida relacionada a isso, pode se inscrever nos comentários. Se inscreva no meu canal, curta meu vídeo, me mandem perguntas, que eu vou continuar aqui e responder tudo o que vocês me perguntam no Instagram. Tá bom? E até o próximo vídeo. Obrigado.